A pandemia está a alastrar, as vacinas nunca mais vêm, é melhor despacharmos o Comitê Central. Bem-vindos ao Comitê Central, quarta emissão de 29 de janeiro de 2021. Como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e o próprio Tiago Dores, na nossa reunião semanal, hoje inevitavelmente em torno da pandemia, diz que há para aí uma pandemia, e inevitavelmente também no rescaldo das eleições presidenciais. Meus caros, como estão? Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo muito bem? Saludos, sim. Ótimo, ótimo. Ansiosos com certeza para avançarmos para estes temas da semana. Força com isso. Eu acho que a grande notícia desta semana, e que se calhar terá um maior efeito na contenção do contágio do que todos os estados de emergência, foi aquela notícia de que há a possibilidade de os exames agora serem feitos, digamos assim, através de outro orifício que não é o nariz. Os exames da Covid, os exames da Covid, os testes da Covid. Não, os do liceu ou da universidade. Não, isto é para maiores, pelo menos do liceu não dá porque este teste é para maiores. Ainda não chegamos lá. Nem por um orifício, nem por outro. Agora está tudo parado. Sim. Mas acham que poderá haver uma corrida eventualmente aos centros de testagem? É isso que queres dizer, Carlos? Com esta possibilidade. Alguém poderá ter vontade de fazer esses testes e haverá também uma grande parte das pessoas que se calhar se irão proteger um bocadinho menos para não serem exportos a testes repetidos. E, nesse sentido, é capaz de ajudar um pouco a conter o contágio, até mais do que algumas medidas. Nós já achámos que 2020 tinha sido um ano muito mau e esses testes eram só feitos no nariz. Quando os testes começaram a ser... Sim, e eu acho que ainda há margem para tornar, para esse incentivo ser maior, que poderá ter a ver depois com o modelo da Zaragatua, mas isso depois, mais para a frente, poder-se-á pensar noutras soluções. Eu suponho... Olha aí, desculpa, Tiago. Não, desculpa. Eu ia só referir que pensei que ias mencionar o facto do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, ter confirmado que pessoas com mais de 80 mil anos vão ter prioridade para fazer o teste. Não sei se... Devem ter. Devem ter. Honestamente, acho que ainda não houve nenhuma pessoa a sobreviver à Covid com mais de 80 mil anos. Não conheço... Mas acho que... É uma faixa etária também limitada, em termos demográficos. Também não sabe... Pois, pois, pois. Ainda assim, primeiro o carbono 14, não é? Primeiro o carbono 14 e depois, então, o teste à Covid. Mas acho que sim, acho que é por aí. Quem deve estar aborrecido com ter saído da União Europeia é o Reino Unido. Devem estar muito aborrecidos, pois agora estão a receber vacinas muito mais rapidamente do que nós, não é? Já, já... Pá, isto do Brexit já foi uma chatice para estes jogos. Eu gostava só de voltar atrás. Tiago, desculpa. Diz isso. O novo teste, o novo teste para Covid, digamos, por trás, não é? Malta. O vírus. É outra coisa mais importante. É o termo técnico. É o termo técnico. É chinês, não é? Também é chinês, sim. Não contente-se... No Reino Unido, nós podemos dizer que o teste é chinês, não podemos dizer que o vírus é chinês, não é? Isso é xenofobia, é chato. Não, o vírus não é... Mas podemos falar da variante britânica, no estilo de inglesa... Não, surpreendentemente, até podes falar da variante sul-africana, que eu ia... Sul-africana, é verdade. Inadmissível, porque, pá, aí é claramente um caso de racismo, não é? É, sim, claro. Se no caso de chinês é um caso, pelo menos, de xenofobia, aqui é claramente um caso de racismo. Não compreendo, de facto. Mas a variante, fala-se na sul-africana, sim. A inglesa é absolutamente dominante e a inglesa significa tudo o que estamos a passar. Por algum motivo, atacou especialmente Portugal, mas... É aquilo que dizias a semana passada, é aquele gosto que os britânicos têm, não é? É, no lugar de férias em Portugal. Exatamente, exatamente. Eu falando um bocadinho mais a sério sobre isso, é evidente que é... Mais a sério ainda. É impressionante. Vamos ver se é possível. Reino Unido, só para tirar um bocadinho, só para ser chata. Eu acho que é assim, nós, o Reino Unido e Israel tiveram bastante à frente de todos os outros países. Acho que a pertença à União Europeia traz uma coisa, que é nós sermos capazes de estar todos ao mesmo tempo, traz-nos uma certa mediania, é muito fácil para um pequeno país, agindo individualmente, ter acesso mais rápido às vacinas, mas também é muito mais fácil para um país sem esse peso de Israel ou do Reino Unido, acabar bastante atrasado, como já acontece, com imensos países, nomeadamente todos os países em via de desenvolvimento. Por acaso, acho que se Portugal não estivesse na União Europeia, não seria bem o Reino Unido ou o Israel, no caso das vacinas, seria mais um... Não, se é Ruanda, talvez. Exatamente. Um Paraguai. Por esta altura, ainda estaríamos à espera que se organizasse uma qualquer comissão para a aquisição das vacinas. Ó Carlos, isso não é comparável, mas desculpa, os Estados Unidos estão a vacinar a um ritmo de um milhão e meio por dia, e o povo queixa-se, as pessoas queixam-se que o processo de vacinação está a correr mal, um milhão e meio por dia. Exatamente. Nós sofríamos tudo em uma semana, em uma semana estávamos todos vacinados a esse ritmo. Não, mas realmente estarmos na União Europeia, realmente tem essas questões, eu acho que se estivéssemos fora poderia dar-se o caso até de haver casos do género, sei lá, informáticos do INEM a serem vacinados à frente dos velhinhos ou funcionários da Segurança Social. Autarcas. Estúbal ou autarcas. Mas estás aí a reforçar que exatamente a minha ideia, naquilo que depende do país, o processo de vacinação está a correr bastante pior, naquilo que depende da União Europeia. Não está a correr tão bem como Israel ou o União Europeia, mas está a correr muito melhor como os outros países do União Europeia, mais ou menos. Individuais que não têm este tipo de força. Só para ser um bocado chato, mas é exatamente isso. Eu acho que a União Europeia é um mecanismo de mediaria, mas para cima, que eventualmente impedirá que em certas circunstâncias os países individualmente possam fazer um outreach para ter um bocadinho mais do que teriam dentro da União Europeia, mas em casos com Portugal, claramente, em todos os casos, permite estar um bocadinho acima. Claro que depois, naquilo que depende de nós, que é a aplicação da vacina, a compra não depende de nós, mas a aplicação já depende de nós, aí é que surgem os problemas todos. Sim, claro, quem está abaixo da média, não é? Sobe um bocadinho para a média. Quem estava acima da média, está pior e lá está. Daí o Reino Unido, com certeza, no Reino Unido não haverá grande desagrado com este processo. A Alemanha, se por acaso não estivesse dentro da União Europeia, para esta altura certamente teria muito mais pessoas vacinadas. Nós beneficiamos um bocadinho isso do peso que os outros países têm, para termos essa capacidade de compra e alguma flexibilidade que a União Europeia oferece, porque fora da União Europeia não subimos o Israel, para nós subimos mais pressa a Marrocos do Israel. Mas mesmo assim, e um bocadinho puxados para cima para a União Europeia, o ritmo, nem vamos dizer Portugal, mas na União Europeia em geral, ao ritmo que vamos, seremos vacinados daqui a 4 anos, ou 5, acabaremos de ser vacinados daqui a 4 anos, ou 5, se mantiver este ritmo. E neste momento nada indica que o ritmo se vai acelerar especialmente. Não há assim a minha intenção, pelo contrário. Ainda por cima há problemas com o fornecimento das vacinas, não é? Mesmo que o ritmo se mantivesse ou até acelerasse, poderia não ser suficiente para compensar o atraso na chegada das vacinas. Eu entendo, apesar de tudo, é preciso salientar, gostava de salientar aqui uma coisa que vi ontem na televisão, e é bom saber que o jornalismo português está atento a estas coisas, porque vi na SICO uma reportagem bastante desenvolvida sobre, que tem um pouco a ver com estas questões em torno da pandemia, e era uma reportagem sobre alguns indivíduos que constituíram empresas neste contexto de pandemia para fornecimento de equipamento médico, indivíduos com ligações políticas muito privilegiadas, e que acabaram por obter contratos furudos com entidades públicas para fornecimento de material médico, que depois acabou por não chegar ao seu destino, ou por chegar defeituosamente ao destino. Foi uma reportagem interessante, infelizmente era aos 60 minutos, da CBS. Parece que lá na América há problemas deste género, mas fiquei satisfeito há mesmo, porque... Eu estava a estranhar, eu estava a estranhar. Sim, fiquei a saber que cá não há casos desses, e que a SICO tem que ir buscá-los à América, portanto fiquei bastante descansado, e mais confiante em como todo este processo pode, se calhar, afinal, até que haver melhor... A corrupção adota disto é, vai-se buscar à América, o dramatismo do número de casos e de vítimas vai-se buscar a Manaus, acho que agora é Manaus, que está vivendo um grande drama. Em Portugal não temos assim nada de... Felizmente... Não consigo imaginar sequer a possibilidade de alguém se aproveitar de uma pandemia para se pôr aí a vender máscaras e coisas em ajustes de direitos em empresas de amigos. Acho que era inconstitucional. Se isso acontecesse, o governo demitir-se-ia de certeza. De certeza a gente poderia acontecer... Não tenho dúvidas nenhumas. Ele tem esse hábito de assumir as responsabilidades e demitir... Dou a quem doer, dou a quem doer. Dou a quem doer, claro. E... E o Marcelo não deixaria isso acontecer. Pois, exatamente. É que nós temos um presidente. Calma aí. Não, e que... Atenção, é um presidente que entrou agora no segundo mandato, que vai ser aquele mandato em que isto vai... É pá, isto vai andar... É pá, isto vai andar direitinho. É pá, já no primeiro andar... Opa, já no primeiro andar... Exatamente. ...de linha, pá. Exatamente. Os testemunhas de Marcelo, pá, agora é que vai ser mesmo. Ele... Já se notou ontem, já se notou na intervenção de ontem, que o segundo mandato vai ter uma orientação bastante diferente. Aquilo que eu prometo. Pois é, o presidente saiu reforçado, saiu muito reforçado, e, portanto, acho que vai fazer jus ao desejo popular de reforço da posição do presidente, como contraponto ao governo. Portanto, acho que é isso que vamos assistir, não é? Aliás, já tem feito, por uns 5 anos, ali, Luiz Coutinho, quando António Costa andava... Durinho. ...a linha, e agora vai ser ainda mais... Alguma vez se vai admitir que o ministro não se demita, que não assuma responsabilidades políticas? Acho que isso não vai acontecer. Neste país, não. No país de Marcelo, isso não acontece. E acho que essa é a grande lição, a tirar ainda do rescaldo das presidenciais, não é? É que, de facto, vamos assistir a um segundo mandato bem rasgadinho. Estou ansioso por ver como é que isto corre. Mas há uma coisa que vos ocorra a propósito deste rescaldo das presidenciais. Só que gostávamos de falar. Eu acho que a intervenção do Sr. Marcelo ontem ainda mostrou que o segundo mandato até pode ser diferente, no sentido de ser mais subserviente, colocar o país nas mãos do governo, para que o governo tome as decisões que bem entender, uma ou outra poderá fazer sentido, às vezes acontece, mas, em geral, decisões que são absurdas e absolutamente prejudiciais para o país e, em alguns casos, mesmo catastróficos. E o Sr. Marcelo deu o sinal que o segundo mandato ainda pode ser mais legitimador da atividade do governo, pelo menos da parte da presidência, não é? O que ele fez ontem foi praticamente desistir. Foi tirar a toalha ao chão. Isto só vai lá com um confinamento mais ou menos indefinido. E até falou no outono, na possibilidade do outono. Acho que se fecharem todos os portugueses nas respectivas dispensas, isoladamente, claro, até 2024, ou assim, o vírus é capaz de passar. O país é que também passou muito tanto. Sim. É possível que quando saís da dispensa... A dispensa é o sítio mais apropriado. Eu estava a pensar no armário, mas a dispensa. Disseste bem. A dispensa. Não. Pronto. Sais da dispensa para encontrar um cenário pós-apocalíptico, não é? É tipo Mad Max. Não é Mad Max. É a série de publicidade, não. O Walking Dead. O Walking Dead ou o Mad Max, exatamente. Mad Max. Não me parece que sobe muito. Preciso continuar assim. E não. Agora mais a série um bocadinho também. Não me parece que isto aguente até março, inclusive, ou abril, ou a primavera, ou o verão. O professor Marcelo não lhe. A dizer se queremos salvar ou não sei o quê, temos de fazer não sei quantos. Se fizemos, é preciso pressionar a moa. As próximas duas ou três semanas serão decisivas. Estamos sempre nisto. Estamos sempre nisto. Até quando no verão não havia casos nenhum, ou praticamente casos nenhum, estávamos sempre a pressionar a moa e as semanas seguintes iam ser decisivas. E como se vê, nesse período que realmente não havia, não se passava quase nada, foi um período, talvez por causa do clima, eu suponho, não sei o suficiente sobre isso, não parece que haja muita gente a saber, mas também o que acontece é que não se preparou absolutamente nada. Não se preparou nada para as escolas, não se preparou nada nos hospitais, não se preparou nada. E o professor Marcelo fez a intervenção de ontem sem fazer uma única referência, que eu saiba, eu não ouvi intervenção toda, ou ouvi quase toda. Que me parece que ele não fez nenhuma referência, vocês poderão confirmar isso, não sei, à questão da preparação das aulas à distância, à questão da falta de oxigênio nos hospitais, não fez uma única referência a isso. A única coisa que o professor Marcelo e o governo que é legitima sabem fazer, agora parece que estou aqui a fazer um pequeno comício, mas não, espero que não pareça. A única coisa que eles sabem fazer é proibir, é cancelar, é obrigar, na falta de preparação, na falta de alguma organização de estudo, do mínimo de responsabilidade, que esta gente não tem, proíbem. Eu tenho que fazer uma papel moderada aqui, e acho que o Alberto não foi justo para com o governo. A verdade é que no verão eles prepararam alguma coisa, quer dizer, andaram, salvaram a TAP. É verdade que nós hoje não temos capacidade, não temos... É preciso ser ingrato, Alberto, para não conhecer. Mas temos a TAP. A TAP continua ali, os aviãozinhos todos contadinhos e tal, não há nenhum problema, estamos... Os aviões todos, os funcionários, parece que nem todos. Parece todos. Os funcionários também não podem fazer grana e tal, mas, pá, continua ali. Nós continuamos a ter uma companhia de bandeira. Ainda ontem, na fila das ambulâncias do hospital, estava lá um tipo com a perna partida, dizer, pá, é verdade, vou esperar aqui dois dias até me darem alguma coisa, mas pá, a TAP é nossa. E via-se na cara dele... E houve uma lágrima. E houve uma lágrima, imagino. Entre aqueles gatos de morro. Estava muito feliz com... A lágrima não era pela dor, era de emoção. O abelador aguentava. Era uma lágrima patriótica. Exatamente, exatamente. E foi isto, estas eleições foi isto, acabámos com a posição de Marcelo reforçada e com 500 mil deploráveis, pronto, também já temos os nossos deploráveis e é isto. E basicamente... Não são... Atenção... Desculpa, Carlos, deixo disto. Os deploráveis não são... Agora vamos estar aqui a ser o depoço. Os deploráveis não são... Atenção a estes sujeitos que vieram do Partido Comunista e que votaram no Chega. Atenção, que isso indigna muita gente. Não há ninguém... Não, não são de todo, de todo. Acho que não houve ninguém. Nenhum. Não houve ninguém. Não, porque eles votam braço no ar e topa-se. Topa-se, por vento, por alguém... Notas, notas. É um voto diferente. É, exatamente, exatamente. É o outro deplorável. Mas foi aquele CDS fortíssimo no Alentejo que se arrastou todo para o Chega e tal. Exatamente, exatamente. Por falar... Nós tivemos... Nós tivemos... Foram umas eleições de meias vitórias, não é? Que o Marcelo ganhou, mas ficou bastante longe daquela resultado histórico que ele sempre sonhou. Ana Gomes conseguiu ficar em segundo, mas claramente perdeu entre o eleitorado do PS. Portanto, não se lhe augura grande futuro dentro do PS. Ventura teve um grande aumento, mas também não ficou muito longe da histórica segunda volta. E mesmo que houvesse, não era ele que teria ido a essa segunda volta. O João Ferreira, os comunistas ganham sempre, porque ficou à frente... Quem é o João Ferreira? Ah, é o candidato. Exatamente, é esse aí. Portanto, foi um conjunto de meias vitórias. Toda a gente teve meias vitórias, a exceto o CDS, que foi o grande vencedor da noite. Aliás, que tinha oito da linha. Era ali carros a apitar no Largo de Caldas para trás e para a frente, a levar o líder em ombros. E esta semana viu-se, claramente, toda a gente a festejar dentro do CDS, dizer que grande vitória nos presidenciais que nós temos. O nosso futuro é muito brilhante. Eu, atenção, eu acho que o Tiago Maian fez uma bela campanha, mas a mim deu-me um quentinho muito grande que o candidato liberal tenha ficado atrás dos dois candidatos comunistas quando estes tiveram dos piores resultados de sempre na história. É um quentinho que me dá. É um cheirinho a Bulgária, 1985, que me deixa muito animado para o futuro. É realmente... É realmente... Ou seja, é uma derrota muito grande dos dois candidatos comunistas? Dois, dois. Dizeste bem, dois. São dois. São dois. São dois comunistas, e mesmo se ficaram à frente o candidato liberal. Mas isso é o país. É o país que temos. Havia ali uma ligeiríssima diferença do reconhecimento público entre o Tiago Maian e a Maria Verdade. Sim, mas... Em relação ao João Ferreira... Mas eu acho que não era preciso conhecer o candidato liberal. Gostava conhecer o do PCP e do Bloco. E o liberal era um indivíduo. É um indivíduo. Ou uma indivídua. Não interessa. Não votar neles, não é? Exatamente. Exatamente. Acho que era por aí. Agora, desculpa. Eu acho que, apesar de tudo, o Ventura não teve um mau resultado. Não teve aquele resultado triunfante que ele estaria à espera. Uma coisa assim avassaladora. Sei lá, 16, 18%. Mas ele não se saiu mal. Aquilo para a estratégia do Chega aquilo não é... Não é... Não compreende. Eram as eleições unidas para o André Ventura. Se nós pensarmos, tinha as características certas para ele. Porque unipessoais. Era uma eleição unipessoal. O movimento dele é unipessoal. Eram umas eleições em que o programa importa pouco. Aliás, Marcelo nem o programa tinha e ganhou. Portanto, o programa não importa nada. O que é o ideal para um partido de protesto. E eram eleições onde não havia muitos candidatos posicionados à direita. Portanto, em que podiam ficar a voto. E que já estavam decididas. Ou seja, era muito mais fácil haver voto de protesto porque não havia tanto aquela coisa do voto útil. acho que quando deixar de ser assim e eu acho que nestas eleições conhecemos o teto de André Ventura porque quando as eleições não forem unipessoais forem do partido, do movimento, quando o programa importar, quando o voto útil for mais importante do que o voto de protesto, todos... Este resultado de André Ventura de hoje certamente seria bastante inferior realmente metade daquilo que é hoje. Aliás, quase todas as sondagens que apareceram à boca das urnas que entrevistaram as pessoas que votaram nas presidências sociais e depois lhes perguntaram em quem votariam se fossem eleições legislativas, o Chega podia quase metade dos votos. Claro. Eu acho que conhecemos um bocadinho qual é o teto de André Ventura. Ventura. Sim, estas... Poderia ser por outros motivos, mas se amanhã houvesse eleições legislativas não parece que o resultado fosse 12%, seria algo bastante inferior e não acho que seja a mesma coisa para, por exemplo, a iniciativa liberal, mas eu não sou respeito sobre isso, ou para o Bloco de Esquerda. Muita gente do Bloco de Esquerda votou o Marcelo, votou a Nagoa Mox, etc. Pois, o André Ventura lá teria que ir editar outra vez o programa, escolher qual das versões do programa com qual é que concorreria às eleições. Neste caso não teve sequer essa preocupação. Mas olhem que o Chega, desculpa o Tiago só, o Chega em umas legislativas com 6, 7, 8% passa a pesar na direita. Sim, sim, claro. Influencia a partir daí. Eu sinto... Também não acredito que o Chega tenha em umas eleições, pelo menos. Claro. Eu sinto que nós estamos a encaminhar-nos um pouco para o nosso camarada da semana. Talvez fosse a altura de avançar. O que é que vocês acham? Estamos a isso. Entrou um caquinho um bocadinho, não é? Acho que entrou um caquinho um bocadinho e se calhar podemos avançar. Vamos então ao camarada da semana. E o camarada da semana é Francisco Rodrigues dos Santos, também conhecido por Chicão. E porquê que é o camarada da semana? Alberto Gonçalves ou Carlos Guimarães Pinto? Um de vocês pode avançar. O Alberto foi o maior vencedor das eleições presidenciais. Exatamente. Lá está. Na sequência do que, exatamente, do final do nosso bloco anterior, foi o grande vencedor destas eleições presidenciais. Só por isso. Aliás, viu-se a exaltação, a felicidade dentro do partido dele, logo naquela noite, e depois, na semana seguinte, toda a gente aos dois pulos... Era que eu ia chegar, estranhamente, no partido dele, houve algum processo de ingratidão inesperado e parece que há pessoas que querem correr com ele da liderança do partido, apesar da vitória retomante nas presidenciais. Eu não tenho muito a dizer sobre a presidência dele, o desempenho do Chicão, com todo respeito, na presidência do partido, porque, para ser sincero, não dei muito pela existência dele. Acho que, se tivesse outra pessoa no lugar dele neste período, no CDS, a coisa não teria corrido de forma muito diferente. O CDS, há um ano e pouco nas legislativas, teve a votação que teve e não era liderado pelo Chicão, nem pela pessoa que o parece desafiar agora, que é o Adolfo Mesquita Nunes, mas era liderado por uma pessoa mais próxima do Adolfo Mesquita Nunes e foi praticamente arrasado, foi arrasado nas eleições. Não me parece que o Chicão tivesse culpa deste quase desaparecimento, deste sumiço quase do CDS, mas acho que o sumiço do CDS, independentemente de quem venha aí, vai ser inevitável. Eu, honestamente... Força, força. Força, avança, Carlos, avança. Não, eu ia dizer, e falando mais a sério, eu acho que o CDS... Reparaste nisto, Alberto, desculpa interromper, o Carlos, cada vez que intervém, insinua que nós não estamos a falar a sério, por exemplo, não falando a sério. Agora eu falei rigorosamente de sério. Eu percebi isso, Alberto. É impressionante. É uma forma de vista totalmente de sério. É um insulto, não é? Isto é só para precaver as pessoas lá em casa que só vão ter conversa chata durante estes dois minutos. Depois volta... Quando digo a sério é, eu vou sempre estar chato agora, pá, aguentem sair dois ou três minutos, aguentem sair dois ou três minutos e depois a partir de sempre vem outra vez. Eu acho que o CDS entrou neste caminho, há muito mais tempo, entrou com o irrevogável do Portas. Depois o Passos Coelho deu a mão naquelas legislativas de 2015 em que incluiu o CDS e ofereceu-lhes não sei quantos deputados que eu estou convencido que não teriam se se tivessem candidatado de forma independente em 2015. Acho que nessa altura se o CDS tivesse ido em listas apenas deles, sem coligação, teriam tido já os 4% que tiveram agora em 2019. Acho que não foi a Sução Cristas que levou o partido de 12% para 4%. Acho que estava em 4% em 2015. Se não estava em 4%, estava em 5% ou 6%. O mandato da Sução Cristas não conseguiu dar aquele boost, houve ali a certa altura com as autarcas Lisboa o pensamento que eventualmente poderia ter salvo aquilo, mas não salvou. E estamos numa situação em que depois do aparecimento da iniciativa liberal que atrai aquela ala mais liberal moderada do eleitorado e o Chega que atrai uma área mais ultraconservadora, mais populista, o CDS ficou sem um lugar muito claro e eu acho que tem um lugar. Apesar de não me importar nada, até gostava que o Adolfo fosse presidente e houvesse mais um partido liberal ali, acho que se calhar aquilo que faz falta ao país hoje é um partido conservador decente, que não ultrapassa as linhas para que os conservadores, que são uma força dentro do país, que há um eleitorado conservador, tenham alguém em quem votar sem terem que tapar o nariz por causa de certos assuntos em que a iniciativa liberal não é tão conservadora e sem terem que ultrapassar as linhas morais que o Chega ultrapassa. Porque eu estou a pensar que muitos desse eleitorado até se passaria para o lado do Chega ou claramente causaria ainda mais problemas. o país não sei qual é o número de conservadores que o país tem, poderão ser 5, 6, 7, 8%, mas precisa de um partido que lhes dê algo em que votar. E nesse sentido se calhar convém aparecer alguém capaz de manter vivo o CDS. Digo, isto não é o meu partido. Oh Carlos, isso eu realmente acho que faz todo o sentido o que estás a dizer. e surpreende-me bastante porque dá-me ideia que o CDS vive num permanente drama de não saber o que é que é o CDS e eu acho que nunca, provavelmente em nenhum outro momento, pelo menos recente da história política em Portugal foi tão evidente o que é que tem que ser o CDS. Porque há um espaço em aberto na direita portuguesa com o formato do CDS porque o PSD abandonou a direita. A iniciativa liberal provavelmente tomará conta da parte, lá está, liberal, da direita. O Chega ficará com a extrema direita e com chalupas avulsos. E fica esse espaço da direita conservadora com o formato do CDS para encaixar ali, não há dúvida nenhuma do que é que tem que ser o CDS. Tem que ser o partido que é o contraponto do progressismo do bloco de esquerda. E é isso que tem que ser o CDS, isso parece-me óbvio. E isso vale 5, 6, 7, 8% do eleitorado, não tenho grandes dúvidas disso. Isto porque os liberais, os liberais, lá está, é para ti, é por causa destas bocas que estás sempre a falar a sério. Os liberais deixam o caminho todo livre à esquerda progressista nas questões de costumes e vocês deviam rever isso. Se revissem isso podiam ficar com o espaço do CDS e o CDS podia desaparecer. Assim, faz falta o CDS, concordo contigo. Eu, por acaso, discordo. Eu acho que vocês estão a pensar num contexto em que o PSD abandonou totalmente, abandonou a direita, abandonou a oposição, abandonou tudo. Desapareceram para a parte incerta. Como o PSD é reorientado, que não é uma coisa que seja impossível de acontecer, acho que o CDS, a legitimação ontológica do CDS passa a ser um bocadinho vaga, não é? Especialmente agora que é o Chega e a Iniciativa Liberal. O Chega vai buscar os conservadores do CDS, são um certo tipo de conservadores, a Iniciativa Liberal vai buscar os liberais, o Chicão, eu não sei quem ia buscar, aparentemente ninguém, portanto, mas com um novo líder, se o CDS escolhe um líder A que é mais conservador, tem ali o Chega já a fazer essa função. Eu percebi que o Carlos quis dizer, portanto, um líder conservador que não queira a castração química e física dos pedófilos, por exemplo. É possível, é possível que isso tire algo ao melhor do Chega. E não só isso, e não só isso, o André Ventura, ninguém sabe o que é o André Ventura em questões fundamentais como, por exemplo, o peso do Estado na economia. Ninguém sabe, o André Ventura não tem nenhuma opinião sobre isso. Sabemos, ele votou a favor, ele foi a favor da TAP, do investimento estatizante, ou seja, a sabermos, é uma abordagem absolutamente estatizante, não tem nada de direita, não tem nada, rigorosamente nada, e portanto, esse espaço continua livre. Os partidos populistas vão ver a iniciativa livre. Desculpa. Pois, exatamente, temos a iniciativa liberal que deixa o caminho aberto nas questões de costumes, daí o CDS. Deixa o caminho aberto à esquerda progressista nas questões de costumes, daí o CDS como partido conservador. Ah, e gosto, a tua esperança em relação a uma nova liderança do PSD, sim, senhor. És uma esperança, é uma possibilidade teórica. Eu sei, eu sei, pois é, sem dúvida, é sem dúvida, é sem dúvida. Eu não estava a alimentar essa possibilidade, portanto, eu estava a trabalhar com vários... Não esqueçamos, daqui a uns meses vêm as autárquicas, e com as autárquicas aquilo dentro do PSD, com as expectativas, um partido como o PSD, aquelas famosas bases, aquela gente vive oportunisticamente e com alguma legitimidade de querer chegar ao poder. Eles não têm outra ambição. Eles querem partido, pelo menos, mas querem alguma parte desse poder. O Dr. Rio tem-se contentado em prometer-nos migalhas desse poder que nunca mais vem. E se isto continua assim, e se nas autárquicas vai criar, há sempre aquelas desavenças locais, concilias, etc., dentro de um partido, se isso continua assim, é muito possível que o PSD resolva correr com o Dr. Rio. Quem virá a seguir ao Dr. Rio, não sei se há assim uma fila de candidatos espetaculares para liderarem o partido de verdadeira oposição ao PS. Não faço ideia. Mas acho que o Dr. Rio não é eterno e o PSD, há ali um instinto de sobrevivência que é um partido demasiado grande. Há partidos enormes que desaparecem, ou praticamente desaparecem. Mas há ali um instinto de sobrevivência que eu acho que pode surgir. Muito bem. Senti que o clima que esteve quase, exatamente, esteve quase ali no limite de azedar um bocadinho agora esta fase. Não sei se calhar se não é melhor ficarmos por aqui e passarmos para a ação de esclarecimento. Foi bom ter como central, então. Quatro, já bem bom, já bem bom. Se calhar passávamos à ação de esclarecimento que é uma coisa mais didática e que é onde estamos todos com um espírito um bocadinho mais pedagógico. Ação de esclarecimento, então. E cá estamos na sessão de esclarecimento. Aproveitamos para lembrar que podem enviar as vossas questões para comitacentral21 arroba gmail.com comitacentral21 arroba gmail.com e já agora aproveitamos também para, não só para agradecer as perguntas que têm enviado, como para dizer que têm sido bastantes e nós não conseguimos dar vazão para já a todas. Algumas são demasiado complexas ou obrigam a estudo prévio e como nós queremos dar respostas sempre 100% corretas. Às vezes não podemos avançar logo com essas perguntas. Outras em contrapartida. Há outras em relação às quais temos bastantes certezas e por isso vamos avançar nomeadamente com a do André Castro. O André Castro pergunta-nos se com a redução da carga fiscal e liberalização laboral que tipo de regulação poderia combater a sacanice dos patrões e assim a precariedade. portanto redução de carga fiscal liberalização laboral que tipo de regulação permite combater a sacanice dos patrões e a precariedade. É isto. Eu repeti basicamente o que tinha dito antes mas achei que se devia enfatizar. Sim, eu não estou certo de ter entendido portanto se pudeste não. Queres que eu repita outra vez? Sim? Não? Ok. Há basicamente duas formas de garantir que os trabalhadores recebem bem e que são bem tratados e que têm empregos à disposição. A primeira é uma que normalmente pode funcionar ligeiramente no curto prazo que é através de muita regulação em que se regula tudo e mais alguma coisa no relacionamento laboral entre os patrões e os funcionários. Mas há uma segunda que garante que no longo prazo as pessoas ganham mais porque se há uma coisa que um mau patrão detesta é concorrência e o mau patrão só consegue ser um mau patrão se o funcionário não tiver outra opção. Se os funcionários tiverem opção se houver muito investimento no país se houver muitas empresas a abrir se houver muitos patrões a concorrer pelos mesmos funcionários não pode haver abusos os salários não podem ser baixos porque se forem baixos os funcionários podem ir para outro lado e não é por acaso que é nos países onde há mais investimento que são mais competitivos para atrair investimento que os salários são mais altos que as taxas de desemprego são mais baixas porquê? Porque se um patrão for mau patrão se pagar mal se tratar mal o trabalhador o trabalhador tem outras opções portanto das duas uma ou não trata mal ou trata mal e fica sem funcionários e sem funcionários uma empresa não funciona portanto muitas vezes na economia as coisas são contraintuitivas e uma das coisas que é mais contraintuitiva é quanto mais atrativa quanto mais atrativo um país for para os empresários melhor será para os trabalhadores porquê? Porque quanto mais atrativo um país for para os empresários mais empresários haverá maior a procura por trabalhador e quando um trabalhador tem liberdade de escolher tem possibilidade de escolher um emprego nunca aceita ser maltratado ou mal pago no emprego que está foi chato eu lembraria que estamos a falar de Portugal ou seja redução de carga fiscal liberalização do mercado de trabalho estrangeiros a querem investir aqui à bruta é isto nós reportamos é nós reportamos a casos muito específicos portanto o que isto significa é que a flexibilização do mercado de trabalho o investimento e a flexibilização do mercado de trabalho no equilíbrio não permitem a existência de patrões sacanas basicamente a não ser que a não ser que haja por exemplo um oligopólio ou um cartel de patrões sacanas nesse caso lá está mesmo numa economia que funciona assim o Estado tem que ter um poder de regulação e fazer impor as leis os cartéis não se aguentam se houver liberdade de entrada pode haver um curso de patrões mas se nós abrirmos isto e puderem entrar outros patrões e pagar mais e a ter de alguma forma a possibilidade de lucrar esse cartel despaz por isso isso havia no antigo regime o corporativismo basicamente cada sector da economia limitava a atividade regulamentava a sua própria atividade e a entrada de estranhos naquela atividade por isso é que a regulação muitas vezes também é defendida pelas próprias empresas do sector eles preferem ter essas obrigações porque conseguem cumpri-las facilmente mas alguém que quer isso é sacanas à vontade não consegue isto acaba por se alimentar as coisas alimentam-se umas às outras que é nós temos patrões sacanas que maltratam os trabalhadores põem-se regulações em cima e limitações em cima de todo o setor o que faz com que menos patrões queiram ir para aquele setor os patrões que estão lá que têm mais poder sobre o trabalhador continuam a ser sacanas o que significa mais regulamento e vamos empobrecendo assim os trabalhadores cada vez que estão lá os mais baixos porque não têm grandes opções para negociar e não se resolve nenhum problema quando muitas vezes a solução é exatamente a oposta abrir um bocadinho mais o país ao investimento à concorrência estrangeira tornar o país mais atrativo para que os trabalhadores sacanas os patrões sacanas também há também há para que os patrões sacanas tenham concorrência de outros para que os trabalhadores tenham possibilidade de escolher entre vários patrões e assim impedir que haja esse tipo de luz e assim podem escolher o melhor sacana escolhem o sacana que preferirem tem por onde escolher exatamente e acho que isto acho que não é possível responder mais e melhor esta questão por isso passamos a outra questão do Bernardo Moreira o Bernardo Moreira que pergunta de que forma um jovem de 21 anos que tem formação na área das ciências exatas pode desenvolver o seu pensamento crítico de maneira mais imparcial possível sem se vincular a um partido político por exemplo e no futuro ou mesmo a curto prazo contribuir positivamente para o que ele chama o hemisfério político portanto como é que um jovem deve formar-se digamos assim nestas questões da política qual é a vossa pensar no futuro sem se inscrever num partido político e o futuro dele quer passar pela política de alguma maneira acho que está a fazer mal as coisas é para encher um formulário não é? é para encher um formulário hoje em dia especialmente num certo partido que se apropria e acaba em S e resolve em boa parte a vida material dele pelo menos espiritual para dizer outra coisa mas diz caro estás a falar do povo? não não preocupo hoje ainda há muito poucas semanas se faleceu ah faleceu diz que faleceu essa máquina de tais chamada poucos não mas o rapaz quer desenvolver a questão responde-se automaticamente se ele quer desenvolver um pensamento crítico sem se vincular isso desenvolve-se naturalmente os interesses dele naturalmente tem 21 anos vai ler o que pode ser ler vai acreditar no que quer acreditar vai duvidar questionar o que quer questionar é por aí a resposta é um bocadinho redundante sim agora diz tiago não desculpa queria só dizer que em relação a essa questão de ler um bocadinho um jovem ou não um jovem mas que esteja que esteja interessado em aprender um bocadinho mais sobre isto e achar que eventualmente por exemplo consegue no panorama da comunicação social portuguesa ter uma opinião bastante abrangente e com os dois lados com os lados que existem das questões provavelmente ficará um bocadinho decepcionado por isso eu diria que é preciso um bocadinho mais do que isso é se calhar é preciso perder um bocadinho mais de tempo do que isso e ir à procura de informação noutros sítios que não são os meios de comunicação generalistas e ele fala na questão ele fala nos meios de comunicação não fala por isso é que eu estou a falar porque acho que é preciso ir buscar mais informação em outros sítios e portanto requer um bocadinho de trabalho outra coisa gira é ler alguma coisa sobre história diria eu claro que eu não posso estudar neste período agora porque é proibido agora não pode agora não pode agora descansa depois quando nós ensinamos alguma coisa nesta não ensinamos nada não se aprendeu nada com isto com este programa não eu acho que isto nós não temos qualquer conteúdo pedagógico acho que isto não isto não tem qualquer conteúdo pedagógico nós podemos estar à vontade não tem qualquer não 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 naquele formulário que preenchemos para poder fazer isto não especificámos não me estou a rir da grande máquina de emprego que era o povo peço desculpa não fica mal ou faz mal justifica-se justifica-se oh Bernardo eu queria também só dizer Bernardo é dar uma vista de olhos no que foi o século XX porque a história tem-se de bom é assim um laboratório em ponte grande das ideias políticas e dá para com alguma facilidade ver quais é que funcionam eu sei que o Carlos gosta desta perspectiva muito e é que é muito boa muito prática e funcional e também se calhar ir à neta e recolher um ou dois daqueles rankings de PIB per capita ou de índice de desenvolvimento humano e ver que países é que estão nos principais lugares o que é que não está a correr bem exatamente o que é que tem corrido bem e depois ir ver que tipo de políticas se tem em esse país protestamente que é o índice jangada que é por exemplo entre os Estados Unidos e Cuba a quantidade de jangadas que vão de Havana para Miami e a quantidade de jangadas que vão de Miami para Havana normalmente o país que tem mais jangadas a partir é o país que está pior economicamente claro é um índice que é um contributo meu para a teoria económica excelente excelente é aquelas exatamente aquelas caravanas também que percorrem o continente americano não é? ver em que direção aquelas vão normalmente são de sul para norte ou de norte para sul é exatamente exatamente há muita gente aí do Texas para a Nicarágua por exemplo exatamente de onde é que as pessoas estão a fugir em princípio em princípio é o Ibraico Holanda Reino Unido e Suíça para Portugal é ver pessoas por exemplo tem também se pode ver em relação a África e Europa e dentro da Europa claro 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 por exemplo queria só fechar uma coisa é engraçada esta história de terem fechado as nossas fronteiras o nosso governo fechou o partido hoje não é? para evitar para evitar o influxo desenfriado de gente exatamente achei curioso isso acho que estamos também fechados para impedir entrar antes dos estrangeiros talvez seja o setor do turismo hospitalar que estava a atrair muita gente porque ouvi dizer que lares de terceira idade é assim que o pessoal que vem muito para Portugal à procura desse tipo de serviço que é parte de ser isso eu acho que não é muito inteligente deixar-se de fronteiras podia ser que algumas pessoas com o vírus saíssem pois é pois é que aliviasse um pouco entrar é que não entraria ninguém isso é garantido é pouco provável é pouco provável só alguém muito desorientado mesmo bom e se calhar ficamos por aqui o que é que vos parece chegamos desta maneira à quarta emissão do comitê central não sei antes dizer que estamos todas as sextas-feiras às 21 horas no canal de facebook Acordo Dinheiro no youtube também no canal Acordo Dinheiro e a partir de agora ou de alguns dias esta parte também podcast em apple podcast e spotify tudo já bonitinho e tal e portanto é isto e assim nos despedimos até para a semana até para a semana obrigado e aí A CIDADE NO BRASIL